E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente olha sem enrolação vamos lá em hoje é o nosso dia de tirar dúvidas é o pelo que eu vi vocês estão gostando muito desse vídeo então só agradeço todos vocês mandem mais perguntas e comentários principalmente se for no sábado e no domingo que eu deixo tudo para responder hoje eu vi lá no lá na nossa página que tem uma pergunta interessante bom que eu ensino para vocês e uma coisa tô preocupado com isso aqui maluco eu tô com 160 café 539 nudes e 242 aqui tá falando é o bem ritual mas se a gente for lá no evento mesmo ó aqui vai dizer que esses pergaminho ali que eu tô é o Whisper em charge volt só que aqui o admin tá falando ó no Facebook tá vendo o café e nudes aí tá falando que esse aqui se for pelo nome tá bem porque vai ser o evento que a gente tá só que olhando pela imagem aqui ó tão vendo é uma imagem diferente então eu tô preocupado se vai vir mesmo esse item aqui se for a gente tá lascado que a gente não tem a gente tem esse e aí vai perder e eu nem troquei aqui eu precisava trocar algumas dessas mas eu acabei guardando para algum pokémon para me colocar no time tomara que seja só o admin que errou mesmo fora isso não tem mais nada né tem aquele evento final de ano tem um que ficou de que eu já até passei para vocês então eu já vou tirar aqui essa parte da página do Facebook que não vai fazer diferença para a gente e vamos agora para os comentários que né pessoal Danilo Luiz mandou salve você me perguntou como para tantas decks você não quiser mano eu foco por exemplo antes eu tava focando no roupa ó então roupa pegou 10 aqui até 27 eu dei uma parada porque depois eu peguei o grau não e aí o grau eu peguei ele até o 22 então ele tá bem fraquinho tá vendo parei no 22 era para ter um padre mais só só que começou a ter muito tal então já comecei o paluga aluga já tá no 22 ó então amanhã vou quando servidor resetar vou ocupar mais um aqui ó então servidor resetando eu deixo mais um aí amanhã vai sobrar 10 então tipo daqui para sexta-feira eu pei ela pelo menos com 22 não por 23 eu acho que daqui para sexta-feira daqui para o final de semana né aluga deve pegar 23 aqui de 10 o máximo é 30 né não sei se vocês sabem mas o máximo é 30 então eu vou pando aos pouquinhos o que mais demora é o 30 para fazer o 30 anos vai demoradíssimo mas mesmo assim dá para fazer então é isso que eu faço eu fico focando então agora eu vou passar a luga que eu preciso muito dela outra coisa é intimidade então tô deixando só aluga treinando porque eu só tenho um liberado né a gente não tem mais porque eu sou vip zero então eu só tenho esse então eu vou tudo aqui no máximo e deixo ela treinando aqui assim e o isso aqui também então com isso aluga treinando tá aqui né esse é um set provavelmente eu vou usar nela não vou não vou colocar toxin aluga eu vou deixar ela para paralisar mesmo porque a berry de toxin muita gente usa e o de paralisa é bom que às vezes quando o cara erra é de toda gente ele fica mais lento então é vital a gente consegue dar um ataque antes dele dar o resto ou coisa do tipo então vou usar assim o william moreira perguntou por onde eu baixo jogo mano eu coloquei o link na descrição do vídeo se você olhar mais embaixo mais informações vai ter dois links fora esses dois links aquela página no facebook que eu tava aberto que é o monster vs tem informações lá de onde baixar o jogo então sugiro você dar uma olhadinha lá de repente seja bom para você caso o link que você pega comigo não tá dando certo tem gente fala que não tá dando certo eu sinceramente não sei porquê eu uso emulador meu emulador é o mesmo comigo funciona de boa meu celular também funciona mas o Android dele não é tão atualizado aí tá acabar bateria eu tava fazendo com este tá carregando mas então o meu celular também joga e eu usei esses links aí que tá na descrição os mesmos links que vocês vão tá usando como consigo limonada pausamento lugar mano isso aqui é o seguinte tem que fazer as quest diária aqui ó você vai fazer as as quest diárias né eu faço todas as únicas que eu não faço é essa daqui é porque eu não sou VIP e algumas outras ali mas normalmente eu consigo fazer aqui nem vai mostrar mas se vocês olhar depois que você faz aqui peraí deixa eu fazer mais uns pontinhos aqui que eu acho que dá para fazer deixa eu ver uma bem fácil aqui não é só que eu não vou poder fazer ainda que eu tenho que ter 60 pontos cara onde que eu arrumar uma aqui que eu consigo eu acho que essa XP que já vai dar tá eu vou desculpar de XP no roupa que aí eu acho que já dá capaz que libera vamos ver se já liberou então é o seguinte por dia Nossa mano faltou cinco que mais que eu faço aqui mano a comprar Pokébola pronto eu faço todos os dias missão diária todos os dias porque aí vai eu acho que agora libera quer ver aí ó liberou tá vendo ó com 150 não ainda não liberou caraca 90 ainda enfim vocês vai fazer o seguinte caraca será que eu acho que vou ter que pausar o vídeo mostrar e só vou pausar o vídeo aqui rapidão só para mostrar para para ele como que eu consigo as limonadas peraí é meus queridos vocês estão dando trabalho hein eu fiz umas quest aqui ó aqui para baixo eu não vou fazer com esse que se eu fosse ver 20 que eu acho que vocês ia demorar muito tá então não fiz mas olha aqui aqui dá para vocês eu lutei dez vezes na instância Elite capturei três Pokémon usei um tipo no Safari fiz doação para clã usei XP comprei enviai e recebi 20 para amigo comprei Pokébola e lutei ali contra três faixa Elite esse foi o de de o padex enfim consegui liberar 95 pontos então começou a abrir aqui o da limonada quem tá querendo saber sobre limonada é aqui que eu ganho tá vendo então quando eu fizer 180 pontos eu vou ter uma limonada uma Simone Stone Gold e essa Miracle e Gementia a Miracle Gm ali ela serve para outras coisas não tão importante quanto a energia mas a energia eu ganho é assim então tem um de 180 e tem mais outro que vai vir depois desse aqui que dá 200 210 pontos que pede que vem outra é energia drink aqui então por dia eu consigo duas limonadinha dessa aqui ó por dia duas eu tenho 30 até o momento eu não usei muito nesse evento que ele tá muito ruim assim vai para eu já tenho então nem troquei mas é assim que eu não consigo quando tiver um evento bom eu gasto as minhas limonadas e eu tô falando dessa vez até liberar ali eu tô formando é forte vale quando liberar aqui as runas aí eu vou pegar as runas que eu tenho que fazer a runa de level 3 do Dragonite né que a de dragão por enquanto eu não fechei todas mas eu vou fazendo ali por enquanto quando tiver mais próximo eu faço um vídeo ensinando para vocês por enquanto eu vou entrar nesse tema porque realmente é não vai ser muito relevante Ok e como segundo evento lugar acabei de responder não sabia que assistiu do rouba tira buff do adversário ela rouba o Marcelo salve marcelo salve é sanchão saber viu também é o a skill ele tá falando hiper e seis fúria do rupa o hiper e seis fúria do rupa ele tira ele rouba o buff então eu tava enfrentando nessa partida com a cartana se eu me engano ela tava mais dois era mais três eu usei o hiper e seis fúria eu fiquei mais três no rupa e ela ficou mais era ela acabou até morrendo inclusive então a skill do rupa é muito boa tá eu vi aqui também demasiado eu peguei um game ele tem muito speed que vida o patanana o Marcelo Araújo respondeu aqui embaixo sobre o ganger que ele é suíper e tudo mais isso faz muito sentido eu nem respondi ainda mas eu li a resposta dele é isso mesmo pessoal o game é meio difícil fazer ele com o tanker porque agora que tá tendo muito roupa e o rupa mata o ganger muito fácil então assim e era antigamente quando não tinha ninguém garantia um monte um monte de pokémon tipo a um um ano dois anos atrás o game era muito usado levava muito hoje em dia nem tanto o Pokémon já foi muito bom antigamente quem enganar ela casando ele levava bastante hoje em dia já não leva tanto mais por exemplo de novo motivo tem roupa então roupa consegue alterar o alakazam muito fácil mas é o que a que a gente tem para hoje né não sabe a equipe de feitos roubados estados adversários apelou demais salve Renato tá roubando mano tá roubando por isso que eu comprei falei para você se compensava será que eles vão lançar porque uma luta como o mítico zero ouro porque a versão japonesa já tem e também os galas de os galas como é eternados cara eu acho que vão lançar simples e velhas até falou que até vai sair atualização esse ano vamos esperar para ver quanto que sai é o jg games eles falaram que ia sair atualização tô esperando atualização até hoje uma hora ela vai aparecer né a conseguir um game a isso que a gente já leu né Paulo Santos e aí mano pode me ajudar quando eu entro no jogo dá o erro fala que a internet cara eu não sei que erro é esse eu também já tive ele no meu caso eu reinstalei o jogo eu fiz limpeza de cache instalei de novo funcionou normal não sei se vai dar certo para para você filma filma e o Alec filma aí o Alec é eu não sei se vai dar certo para você mas para mim deu certo tenta aí fazer a limpeza de cache não sei se você tá jogando celular ou no computador no computador é mais fácil é só deletar está lá de novo no celular tem que fazer limpeza que às vezes ele fica com os bugs eu já te cheguei eu acho que eu acho que pega o roupa na terça-feira tomara que e ele achei já bom tô doido para ver qual vai ser o próximo evento cara eu também também ah e eu não não sei quem que fica dando slide todo visto alguém que dá like eu não tenho a menor ideia eu já reparei só tem sempre um dislike mano vi um vídeo contra um empolio cara isso é empolio tanca demais empolio tanca demais eu acho que pela tipagem dele né mano o empolio ele tem uma tipagem muito muito boa para atancar olha aí ó essa aqui é a defesa dele ele fica com fraco contra o lutador grau de elétrico só que ele tipo olha o tanto de resistência que ele tem mano então tipo você só tem que preocupar basicamente com grau do cara só porque elétrico quase não tem então teria que ser o pander da do caioga né lutador nem tanto assim temos o caro voador aí mas nem tanto e o grau não é tipo aí que ele mais o arte que é só cinco né então se você tiver um pokémon voador você consegue sair daí dele fácil isso agora habilidade que ele aprende mano ele tem esse infiltrado aqui ó aqui dá dano mesmo com um reflete light screen dá para trocar por ele caso você queira e os atributos dele é esses aqui opa cliquei errado fica até melhor dizer um pouco quando você evolui ó agora tem evento né aí eu tenho até o suficiente para evoluir eu nunca evolui porque eu não uso ele mas o cara tinha um empolio deu trabalho eu praticamente não consegui matar o empolio do cara e ele tava me batendo só que isso aqui ó ele usava ou scout tá aqui em algum lugar que usava esse aqui é o flash quem não quer um step de metal e o scout que causa burn e deu bom trabalho para matar o maluco ele ficou usando esse aqua ring aqui ó que curou HP é pouquinho mas ele cura eu acho que é um ponto 16 por turno algo assim mas acaba curando né fica lá é um tipo de buff deu trabalho para matar o maluco mas eu eu não lembro se eu ganhei ou se eu perdi eu lembro que tinha um cara que usava depois eu nunca mais encontrei e a esse aqui ó o age mal rabari não seu nome dele direito hein mas ele quer saber como que abre esse aqui ó pessoal para abrir isso aqui é eu já fiz vários vídeos ensinando até nos tutoriais para abrir essa captura esse aqui que ele tá falando isso isso aqui é quando você vai para o safari e quando você vai para o safari você usa títico safari tem a chance de liberar aqui aí pode aparecer qualquer Pokémon porque aleatório aí é sorte pessoal se vocês não tiver aí eu também não vai deixar entrar então você tem que a mais aqui tá falando ó ó tá vendo e você tem a chance vamos lá ó você usa o títico né tá vendo aqui com que de crowd e tem a chance de abrir essa captura maravilhosa que aí vai liberar algum Pokémon DDM é vários outros quando você usa esse aqui ó aí tem a chance de vir aí vai da sua sorte eu atualmente já tenho todos os Pokémons que tem lá liberado mas no começo não veio nenhum agora eu já tenho todos eu tenho então eu já tento é dele já tem inferno e tem vários aí é da sua sorte tem que ver quem mais bro e o filho já seus que tal tá ele tá perguntando aqui se eu já terminei os cristal da do ar seus mano mas na verdade não viu porque é difícil eu tenho alguns liberado mas não todos que eu vou mostrar os que eu tenho para vocês tá vendo então aqui o nível 1 eu já tenho nível 2 eu ainda não fiz eu estou fazendo dragão eu já tenho a plate no nível 2 água os que tá faltando aqui para mim é o lutador o de vento o de gelo o normal o de pó e o de grama na real falta bem menos do que o ativado eu tenho bem mais então daqui um dia eu ponho nível 2 aqui aí eu posso papo nível 3 mas nível 3 aqui vai ser difícil só porque tem que ter três dessa e para fazer uma dessa tem que ter cinco dessa então tipo vai ser muito difícil fazer o nível 3 isso aqui mas eu vou fazer porque agora tá tendo evento da Lug com a venda Lug é mais fácil né mano então é de boa é espero de lutar contra você mesmo que eu perder manda salve salve Paulo são vamos lutar sim mano se aparecer lá no PVP vamos lutar só não usa time stall enrola muito porque partida que os caras enrola muito aí leva para os turnos eu não costumo trazer porque haja paciência demora uns 10 15 minutos uma partida vai quase o tempo do vídeo inteiro e não tem diversão nenhuma então um partido de stall eu costumo cortar eu luto mas eu costumo cortar eu não sei falar esse nome ele tá pedindo VIP mas eu não tenho VIP nem para mim mano não tem como eu te dar VIP velho eu não tenho VIP salve aí para você eu eu não sei para você senão eu não vou nem tentar é o Luiz Henrique mandou salve salve Luiz Henrique agora é a parte do salve tá todo salve da semana eu deixei salvo aqui todos os salve da semana deixei salvo olha essa é o Fernando Henrique manda salve salvo também maninho é o rag ragavi tá cor falou hiper fez por então use e faz ter a tá ele tá falando do hiper e fez do hiper e seis por isso só pode usar usar cinco vezes sim realmente só pode usar cinco vezes vamos até mostrar aqui para você ó roupa tá aqui aí ó são só cinco enquanto o outro que eu usava que é o Darko é 10 então quem for usar já fiquem ciente disso aí tem essa parada é só cinco olha o Cristão Fim Monteiro aqui falou faltou meu sabe faltou não maninho salvei aqui ó tá salvadaço é e é isso pessoal o vídeo da semana vai ficar bem curtindo porque a gente veio dois feriados Natal e Ano Novo então teve poucas coisas para esclarecer mas espero que tenha ajudado vocês semana que vem tem vídeo novo se vocês quer tirar alguma pergunta para me responder a vídeo ao vivo lembre-se é só perguntar normalmente sábado ou domingo eu costumo dar prioridade dependendo da pergunta posso deixar final de semana agora salve quem pede salve vou começar a juntar da semana inteira e mando tudo nesse vídeo mas é isso pessoal obrigado por assistir da vídeo tá lá e compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau